Estamos aí com esse sensor de rotação aí da linha Fiat, lembrando que isso aqui é de uma doblor 16 válvulas e utiliza aqui de dois terminais, beleza? Para nós estar fazendo o teste de sensor de rotação, nós vamos estar utilizando aí o multímetro, beleza? Uma chá fenda ou uma chá philips e dois terminais aí, de encaixe mini, beleza? E dois pedacinhos de fio. Nós vamos estar pegando os terminais de encaixe aqui, vamos estar conectando aqui nos conectores do chicote do sensor de rotação, logo após ter feito as conexões aqui, nós vamos estar pegando cada ponta do fio aqui, vamos estar pegando as duas pontas aqui do multímetro e vamos estar unindo aqui em cada ponta dos fios que vem aqui do conector do sensor de rotação. Logo após ter unido aí, ó, todas as pontas corretamente, com o multímetro aqui, ó, você vai estar colocando aí na escala de 20k ohms, beleza? Você vai acompanhar aqui, ó, o sensor de rotação está aqui, lembrando que eu vou ter uma certa dificuldade aqui, porque eu estou fazendo com uma mão só, beleza? Mas como vocês viram aqui, já está marcando 38 aí, ó, 0,38 na verdade. Vamos estar pegando a chave de fenda aqui, ó, e vamos estar passando na face do sensor aqui, ó. Vocês podem ver ele já está alternando aí, ó. Isso aqui é um sinal aí que o sensor de rotação está em boas condições para ser utilizado, beleza? E o vídeo aí foi, se esse vídeo te ajudou, deixe seu gostei. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. E é nóis! Tamo junto! E aí